Gostou mais? Gostou mais comer? Vira um corte bom assim comer. Apesado, não tem nada. É o melhor de mim que eu vou arranhar de uma bebida sem massagem com uma capa de nada. Esse aí dá pra voçar. O de awe padelam de onda com o botar aqui, ou não pode mexer em mim. Botar disso e a mami. Quanto voçar com, não? Chupi! Chupito! Chup! 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 Aí me avisava, não me dá pra reaccionar com o botel de telepater e de chuço! Me dá pra ver como o Eni? Vou dar sua maneira a montar, né? Lívio, não tem problema grande aqui. Vou dar para as espaiasadas. É de vez que eu vou dar um arinho. Então, só um jovem se busca. Que é pra dever ser agora aqui em Montenegro? O Eni? Vamos buscar o nosso banheiro sem beco. Você pode falar com o chabón em um beijo. Oh! Eni? Uma viradurona na clave salco. Minicon não se vacina. Ah? E por que eu me savo uma coisa? Você conhece o nosso bom brother pro outro? Ah? Se me tem duende de rosa. Ah! Entra! Lastimado em mim, botinho! E por que eu me savo uma coisa? Ah! E por que eu me savo uma coisa? Ah! 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 Se eu Pendela, esta é sua boa coisa. Se u know como se, your my��ca acha chacola, a quem ó, ela não querê mim mesmo. 100% vín 15%. Pois eu sei para mim mesmo mesmo. O müssen buat uma cinza falha. Mгор Noel foi com uma esposa de outro e entregue uma casa de outro. Então, um chega não tinha problemas. Ei, velho, não se limita a nos mesmos da roupa junto com o outro, então? Se não te ajuda a água e principalmente a água. Mas talvez a água não está lá quase que, mas amanhã não está temprana ainda. Olha, talvez nós não me estaremos exagerando, eu gosto muito de um pouco, não? Nós não se enche na língua, então. O abrota, piora, não sei, eu sou de Deus. Eu tenho uma palavra muito, nós não se confiamos, Deus, nosso bom broto, Deus, eu disse que mal, broto. Ei, velho, velho! Vem? 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 Me dá aqui pra comprovar com mim mesmo, ou se tá verdade, porque não está vindo de me casar? Não estou louco, não estou verdade, é o que nem a mim sabe. Ah, não? Ou não, quem me atende, amor? O que me atende? Com o bote, velho, é com essa cabeça ali, vai pôr minhas bocas! O que tem? Por que motivo eu vim com isso mesmo? Não tem importância, velho! Não tem importância! Vem? Não vou te dar essa querida, senão você vai para de vacância, o martes, senhora, despensar a mim. O que é isso mesmo? Mas eu tento me achar, não estou vendo, não estou ofendendo aqui. O que é isso mesmo, não é? Vamos ver o que eu fiz, não é? Não estou explicada. Ei, Chari, eu vou me explicar um pouquinho aqui. Então, ué, me conta, quantas horas você lhe botei para contar a sua biografia? Ah, você estava fazendo um momento que eu acabo com a sua aventura. Em vez de vocês, vocês estão morrendo. Vocês estão de dia e não seguras. Não tem tempo que vocês estão fazendo. Eu mirei de cá, meu braço. Eu sou um bom brother de outro, eu não estou a nada mais. Vem, ué, não estou a nada mais. Eu não estou a nada mais, eu não estou a nada mais. Eu não estou a nada mais, eu estou a nada mais. Fiz, fiz a boba e puxi! Entendeu, Henrique? No lado da nos cinco, para perder tempo com gosto, não dá vale a pena. Bom, é chota coisa, e é chota lo que mamíra escuta. É um expressão de estima, chão profunda, acompanhamos os braços, punto. Ando, você quer gostar de pensar a minha cara? Para mim, que é da visora. Baila Gani, por favor. Podem pensar em mim, vela, que eu sou que tem uma hora que... O que tem problema com vocês? Não, pelo menos, me interromo, Ernie, Ernie, Chani, Dani. Amo responsável, trabalha com os passados, que tem uma hora, que tem negócio... Ora, para quem se empachou na Sente de um, para sentar a minha salva-prego, mas não vai me, Ernie, para que estou? Ei, sei lá que há, me está aí. Ah, não está aí, é nada, salva-feira. Mas, sei lá, não, 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 não. Ah, Size de série de segunda, para você... ...não, ainda, não, 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 não... Você, ó cura, tá comendo dúvida mesmo, se na porta, a ventana, na passina, é, me tá bom, a ter um bom trem, o vale, bota aí, o que eu tô comendo? Sim, ó... Vou terminar o problema que eu me savo, mas me savo o conto. Lá é ventana que é porta, né? Se não mora esse dia, não é uma... Pero, ué, nem, quem é esse tegume, tegume, me matar, né? Não, tegume, me matar. Não, 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 não. Não, 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 não... Mas, antes, precisamente no meu momento, também não vai, e eu vim abraçar avisando esse convívio que foi na deção. Não é? Não é? Não é? Porque eu me apisava, eu ganhava. Tudo que eu me apisava, é o que eu não me apisava. Prova total, algo masclado de dia. E o que é isso, amor? Kiko! Sabe como é que eu estou fazendo uma situação de pouco perfeita? Então, é que eu não me apisava. Eu não me apisava. Eu não me apisava, eu não me apisava no último tempo, né? Olha... Claro que tem uma situação, você está aqui. Mas todo mundo se chama de um, dois, três. Mas se eu digo... O que eu não me apisava, eu não me apisava. Eu não me apisava, eu não me apisava. Como eu apisava, eu não me apisava. E, eu compara, vossa, simplesmente me desenhando vossa cor, quando deu um sonho e me dá uma coisa, ok? Então, depois, Miriel me apisava e me apisava e me apisava e me apisava. Já? Lástimamente me digo que sabe, o papo mal é a suerte, senão de caso. Assombrar-me, vou imaginar-me, nós dois da sonha, e mesmo sonha, no mesmo momento. Quem foi? A la vez da mim, vou imaginar-me da sonha, toda vista de mim sonha, a mara da sonha. Não mandei? Ou você aceita tipo, vou ver se foi, padrô, pastor, padrino no momento de divórcio. Uma bolha se foi, eu vou passar com pé, ma somita, descer da mal de show nas reunia, e aqui do nossa casa, mas que tal, o nosso trabalho foi outro, nos babai com Mendes, foi outro. Isso? Vem cá, não, 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 não... Não, 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 f redenca-me, f ai não, fai, 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 fai. É que cobre-me, fai o princípio, só não. Não, 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 fui. Os mande-me se pão casas, não guiava a quem? Está pensas, né? No cabo, no. Daquilo o pensador, ora me donava o em notícia mais doloroso que sei. Mas não, mamãe, nós contamos, não pensamos com os meus bispos. mas eu ainda pra me sair. Comer? Como é que me sair, homem idioso? Comer, o que que custa o N.A. se dá? Que lá, se saca? Tu é um ensadão? Que isso? Que isso? Comer, 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 comer. Com, não, bom? Isso não falta o da... Claro. O que é que você está aqui com outro hipósfera ou aqui? Vai, vai, vai. No lado nos direto tem um mundo de fantasia, é bom? É isso. Bom. Comper, contame, está aqui com outro soço de... Comer, o que é que você tem um fraude aqui dentro? Não cometeu um fraude que tinha 85 mil torrinhos? Sim, sim, de acordo. Agora, pronto. Por fim, nossa punimã, riba, é culpável. É verdade? Sim. Dão que Deus, o que é que é que sou mais culpado nesse caso, Comper? Comer... Vou pôr a nota, nada estranho na UENI sua comportação no último tempo? Não. Digo... Comper, não vai... Comper, não vai pensar em si com o UENI me casar. Bom pensar, bom pensar, bom pensar. Comper, vou ter um seguro de logo que bota a Fábia aqui. Ai, nossa, que solta falta. Meu Deus, por que bota a casa de gama e tantas negui? Bota queremos, bota lá que golfe de vida, dá-lhe um traço e outro negui, se nem sequer lá que dou loja, só me promete suave só um pouco. Ai, não. Uau, uau, aqui sabe, está bom destino esse Itaco, merda. Não sabe. Destino? Ai, Comper, mire, que culpa suene, não? É, um boiú, eu terei o destino de cima, não sei. Não, me ta quer de coce, me ta quero bom destino, voo' the demo plan de mão. Está igual, mas e era, como se eu heights, chefe? Você me ta corra, clar, clar, com o bebé de fundo, tá sem amigar e me u. Comportar vune antes sempre, be, cese tudo é louco que você é, Vô ta se sentindo em consequência amanhã. Eu sei algo é, vou te sentir fluente ou de louco que vai ser, pero tá que mal, me sopor assim, tu. Vou ah, e lá, a Luzio sentou com desgraça e tava de casa com UENI. Ah, não tá? Olha aqui, compaí, ela admitiu que é essa bainha, hein? Sim. O meu problema tá, não? Com o mitinco vai responsabilizar meu mestre, segundo que com o meu sócio, não? Aô, meu mãe, meu mãe, ela admitiu, aô, e tem-se ainda, compaí? Não vou compreender com o Diego, não. Sim, tem problema. Passou uma guaca, o mitinco vai ver se é meu sócio, não? Mas é problema, tá? Com o meu sócio não tá, se juega. Antiforal, se meu bisbiseculta, o que é esse aqui, é o que será seguro. Você tá quente com ele? Agora, pra que motivo, o que é esse? Quico, o que é esse aqui? Vai, 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 comer, esse é nada al caso, o que é bom? O que é o mais importante, o que é a minha mãe? Sim, 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 sim. Eu vou conversar com a minha mãe. Faço nem mais que me enjejecer a profissão, nem mais beijo no mundo, tem de me te lograr de serem assim, e ele vai sempre te delito, miki. Ma que o que é o gajador da mãe? Ta como me tá assim com o pai? Não então eu vou ouvir, se eu quero te divorciar com o IgE. Ya, eu vou falar comigo que está com o meu easily que me sangue, se você pode sacrificar? Sim, sim, sim. Você quer uma boa coisa? Não? Só comer. Você não me quer saber que o gajador é tão bom, o gajo mesmo. É tão bom de quem. Você quer uma mãe por mal. Você vai me atrasar uma jujeta. Você sabe? Como é? Você sabe, se um dia não recebe isso, eu sudei, por exemplo, vou ter que ser infiel com o Enio, para conseguir salvar o problema que você tem. O pai não se me pergunta difícil, não é? Eu vou dizer que sim. O pai não se me pergunta difícil, não é? O pai não se 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 pergunta difícil, não é? Se esse é um, está só falta, se esse é dois, está só falta, vou ter uma busca passada de quê? Aão que eu me pesava, porque sei que eu pego a comida saia. Não, vai lá, não. Pois é, betimia eu me pesava, então você vai ver o Kiko. O pai, como é que ele me pesava, não é? O pai não me pesava, não é? O pai não meira, não é motivo, que eu fiz em casa e não estou cuidando da minha vida. Eu vou pedir não é egoísta, não é assim, não é exigido e não é fiel, não é a mesma coisa, não é com um general, não sai, não, para para guerra, com um ejército de soldados. Então, agora eu pego com uma curva de guerra, um ejército de soldados e não tenho que sostener a guerra com honora, então, o general está aí covarde e vai embora, embora. Ah, bom, ok, me desculpa com perto, está com bonitura com o perro, que não entendi nada, o outro faz coisa para mim, assim. Olha, lastimamente, esse é o único sistema que eu vou botar é a cooperação, minha senhora, tendo na conta, não, com o opiombre da minha redembol, no qual com o Enem da consciência do DJ. Mas com o quê? Normalmente, com o meu machabão com o Enem do DJ. Esse é o nome, esse é o nome que eu vou botar, que benefício é o DJ. Porque sim, com o pedro, não respeita a queda. Já, bom, se você sentir como eu falo de respeito, pensei, eita, um perro tá minha do nabo comer. E comer, imaginabo, ou, just imaginabo só numa, o Enem tem o que será ocho anha largo. Fielmente, assim, o Enem tem o que será ocho anha largo. O Enem tem o que será ocho anha largo. E garantia, botinho, que ora o Enem sai, botinho, com o ombro completo de casa. Mas, saliendo, foi de punto de vista, agora o Enem sinta, aí tem o seu castigo, não é castigo, só eu tenho o sinta retiguar, aqui também vai nas coisas. Pensei, pensei, ahn? Posso comprar? É coisa que tem incrível. Tá um jantar aqui com o que tanto. Quem é, com o perro, eu vou até demonstrar por fim que classe é ombro, eu vou botar, e sim, dá-te um pistola aqui, eu não vou tirar uma doombro, querendo? Ai, comércio, tu é pensa coiquença, ora que eu não vou decidir ir pra cabo, bom? A prova é, me dá-se, me dá-se, você tá aproveitando ou que eu aproveitei a Dine? Ah, Zé? Ah, eu amo que eu lago acerendo, daqui uma fere, você é cinco mil florinos, tá bom, eu tenho, entende? Puta, mira, com o proveitador, botar de um inocente, nesse momento, eu não lhe desesperação. Se me aceitava a proposição, botar-se que ama com o espadrino de Ueni, botar-se em tipo bom, buscando-se mesmo um e-fabo, sabe-je? E, alemã, se me aceia, me sinto que ganhamos da missa Ueni, e depois, compara, me empolgai em Ueni, mas não me consente, e se me quede-me com tranquilidade, me consente, me está na paz. Quaqui, humo é potente igual a um homem para não adentro-cos, e de casa aqui, seguro que não, bom? Bonita, hoje a Ueni aconhece, ela avisava, ela adornava, e ela adornava, porra? 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 Kiko, alguma coisa me demandava, vai vencê, vai vencê! O que imageres? O que é que tu reposta no Miami tá soportada e até sacada meu irmão? Não é que dá muito chance pra imprensa coque. Não tem que imaginar-me nem se tem que se for show isso daqui ó. Mas eu pensei a tua irmã, vou não tarda uma chance. Tireme, nós não passa roupa de lei. Então outra coisa, não? Não precisa ver nem nada. Você sabe como? Ela pediu-me uma chapa, não sabe nada. Não tarda bom? Eu tenho que voltar. Eu tenho que ir pra trás pronto, meu amor. Eu tenho que ir pra burrar. Esca-bus-ca-bus-ca-bê. Um trabalho tem outro. Mas agora eu vou vir pra trás. Eu tenho que ir pra burrar. Depois eu vou ter que burrar. Então pra luego eu vou dizer... Então eu vou te avisar... Mami, Jesus, comer com perna o meu amor. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Sim, sabe porquê? Então, eu vou mexer aqui dentro de cima. Conta como é que eu não pôr? Que sorte o plano, velho? Que sorte o plano, velho? Entendemos uma coisa aqui. Põe e mexe sua cabeça na parede, não? Promete o talado. Quando você está comendo, você vai com uma reação, tá? Ei, ei, se você vai lá, você vai com essa terra, velho? E, então, ademais, não? Eu tenho que respeitar tanto a boca como o lugar de gente. Quando você vai lá e vai lá, eu tenho que ser um chulo e tenho que guardar essa placa, pavo. Não sei se você quer, não sei se você quer, não sei se você quer, não sei se você quer. Ei, Ani. Ué, não? Pavo, não converti o lugar que deve ser um lugar pior. Ahn? Ahn, não é demais, não? Você está dizendo só de merdia a ti. Então, eu não vou nem lá depois de sua cama. Isso é bizarro, não? Assim é que eu tenho que fazer a vida com a caca ou a laga. Pabaca, pára, vira, bisé! Tanto coisa vou me acessar, Joyce. Não é culpável, pessoal, está inocente. Se vou desmessorizar só o que eu estou passando. Tanto coisa vou me acessar. O que você vai explicar é o que você vai fazer? Ou, você vai explicar. Expliquei, Kiko. Travendo. É motivo de eu chegar à casa da noite. Já está assim. É da noite? Eu vou deixar de explicar é o motivo. Eu vou te explicar tudo. Mas, para ter tudo por que você vai explicar hoje. Isso aí vai matar pra mim. Defender o pro Kiko. Defender o pro lugar que o senhor vai se encontrar... O delegado está bom, não está aceitando a conversa intima de mim, não? Intima? Desculpe. Mas, segundo o meu nome, eu vou dar uma conversa, bom? Já, portanto, eu vou dar uma cassa de uma idade. Um minuto a seguir discutindo o meu topo aqui também, bom? Tenho razão. Você te encosta muito mais ao caso, para entender o que sei, verdade? Ai, Chari, eu estou embora de mim e o problema já era trope. Não é coisa que tem que vir um problema assim de noite, ó. É bem, mas para o Kiko, ah, eu vou pedir para evitar um problema que você ocasiona. É bem, o que você quer? Você está bem engajado com o outro? Então, o que se chama o outro? Me diz que o Guilherme não vou se preocupar. Você, ao longo de mim está estranhando que eu vou convertir nossas vidas similares em uma idade. Você está de permitir dois moedas juntos em casa, sem nenhum para reclamar o outro nada. Sempre vou exagerar que você não me aguanta. Exagerar nada. É que você está com o bom ante um homossexual, ponto. Pensa no meu topo, moedas. Ei, Antônio, você está aqui, não é? Você sabe que eu tenho um posto muito mais sério para aclarar-me a dizer. O que é isso? Bem, se você está com uma nota, não é? Eu vou reparar que o Guilherme não sofreu. Fiquei o último dos dias, não é? É, fui, ó. É, não é, papia. Eu pensei que o Guilherme não vai ficar em casa. O que é isso? 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 É, não é? É, não é? É, não é. É, não é? É, não é? É, não é? Negocio imens na horta, acusam, bom? Ei, já é hoje, você não está acusando demais? Ahn? Eu só prometo, sou um dedinho que eu chupi, eu vou considerar-me como um ladrão, não be? Não, considerar-me não, botar um ladrão. E legal me avisar no palco é um ladrão, botar para sempre onde é senão estudiar e graduar na New York, bom? Mas fora de acusar-me, botar insultar-me, não be? Já é hoje, minha irmã, tu me deu a acusar-me, se diga-me mais? Não, eu não avisar-me. Ei, Wemi... Que base que é? Quase? Ei, basta tomar-me assim um pouco a voz, bom? Basta! E quem sabe-me assim? Bom, você que? Eu freio-me essa bizarra, né? Esta, qual é freio-me assim? Não estou pior, não? Ahn, eu te quero ganhar ou não te ganha? Ahn, eu te ganha. Ahn, eu te ganha. Então, eu te ganha que vai pedir uma chapa, não te examinar, eu te assume que tá bom, então. Ahn, eu te ganha, Wemi. A mim, vamos com o pé. Wemi, quem com o pé não começa a não? Mas, essa aqui tá! O que é que eu vou dar a reputação, né tá bom? O que cara eu vou dar a exigir respeito e disciplina de entrada, não que eu vou, Wemi. E sem o que eu vou dar a reputação, bem, tabal nada, eu, querendo, aqui. Mas, são 11 reputações, tabal muito mais que 1 livro de ouro, querendo. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não. Assim não me sabe. Eu não sei. É isso aí. Então como se fosse um rapaz, ele é tão íntimo que o inocente de bombarde. E o que é que é isso aí? Um momento assim. Então depois não acusam ele. Então o Kiko vai poder ser e bem. Aí está... Chupi naquela, nem problema, mas conhecei-me. Bom, bom, bom! Não está trocou, não está trocou! Não está trocou! Você não pode explicar, me verei-me? Por uma amigas que não tem necessidade de ajudar-me, eu vou pedir para mim como é. O que você está aqui? E você vai ficar de lado com ela? Por favor, se eu tenho uma situação, eu não tenho que escorrer entre dois para salvar-me. 2 com pé e freio a sininho de tachão é noite. Que sorte de ife de tachão. Pois, como muito provavelmente eu não tenho a soma de 85 nele, papai, quer ver? Não quero nada, o outro é que eu tenho, fiado. Antes de ser danificado, eu te guardo em cárcel lá. Aí você me não quer pensar isso, eu só dei. Ah, eu tenho que ganhar de recompensar algo, outro. Esta de ser sua amante, o rato é o enote. Caeta, mata, mata o compério. Mata, mata o compério. Como que dá? Su cabeça, irmão? Ah? Boa, que pensamos com o compério que é bem calma, cubo? Ando, ah, ah, eu me quero acertar com você. Ah, ah, bom, bom, vou explicar-me o mesmo que me assi, que me assi. Chari, boa, que pensamos com você aqui, como eu tenho que assi? Não, não quero nenhum, então eu só dei, nem para bocá e será, nem para o próprio público, suas proposições. Sim, pero, está por você, mas eu tenho que ganhar, nem para o seu desejo. Boa, bonita. Boa, que caí e será? Não, boa, de alguma maneira, que é a coisa que... Ok, fine, fine. Boa, que me vai tru, mico, né? É, eu vou dar o meu corpo, o que eu soube. Agora, se você for, você escolhe entre Nandos. Qual você prefera? Onde 1 e 2? Papi a mente ou o papel cubo? 1 e 2, dí? Onde é? Eu preferavo esse Nandos. Uuuh! . . . . . . Estou morando... Não é verdade... Com quantidade de policiais três anos é larga o off-mars, vamos ver o que é? Estou aqui caliente e vou dar uma mão. Você me diga que o mundo não está aqui para quieto, mas está curto quando você está longe, até começar a olhar em direção contrária. Você vai guardar o fogo caliente e botar não está tampado em uma passagem. Você vai guardar o fogo caliente e botar não está tampado em uma passagem. Já é que vai estar passando essa. Estou fogo caliente e tome caliente. Ah, não? Eu já relevo isso em uma coisa. O senhor é um homem. Porém, um homem com um homem que rouba uma mulher de outro é vengança de mais grandes inocentes da divisa. Vai que freio, vai que nem. Não, você não vai aceitar. De uma maneira, por quê? Eu vou matar você dois meses. Eu vou matar o meu coração. 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 Eu vou matar o meu coração, velho. É estranho, não? Eu vou aproveitar depois. Eu vou aproveitar que você é um tipo porque vira agressivo. Não pode dar depois. Eu sou um homem que tá algo Tudo bem, né? Eu vou matar o meu coração. Eu vou matar o meu coração. Eu vou matar o meu coração. Eu vou matar o meu coração... Eu vou matar o meu passado. Você pode amar em um lugar hoje, Menosigos, eles não têm mais nada. Vocês que busquem não. Vocês que vocês queiverem... Eu vou matar Deus. Justidade, orgulho, sabedoria. Não tem que estar estranho até ir na pessoa ter essa única coisa com um ladrão e não posso soparar com ele. Se não... Ivo, Ivo, aviso um por si é de verdade, você sabe? Bueno, se você for soparar com um ladrão só para mim, isso aqui conta roupa e difícil como ele agora vai. Presta. Você aqui com ele pensa no que eu coloquei em toda a camisa. Porque todas as camisas também devem ser quando a bala espera você invaleceu uma moça ou não? De repente é um disco! Ai, ai, ai... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos... Não devemos saber o que está passando, o Enersi. Boque pabonim de nada na altura que a casa aqui é o que dá do rosto, papá. Você tem um olho complicado. Tin chance para abo, menos evitar esse. Óbvio, outra banda. Foda-se. Olha, papá. Calma, calma. Pensei um rato, senhor, que vai aqui, botar a gama e sabe? Que isso se me cair será, não é fora do meu continente, não é seguro. Se me lhe cumprir com a essência de ser, eu gosto também. Que isso se me cair será, sempre o cuero de toda a guarda vem passada. Porque uns tempos de ladrão, a massa, nunca vai entrar em boca comigo aqui. Porque a minha gama é imensa um pouco. A minha gama é imensa um pouco. A minha gama é imensa um pouco, mas eu não vou entrar em boca, não estou completamente contrário. A esperança é a minha gama é a nossa, não? Para orgulho e uma tos, não é o máximo de um amor. Tropeça o meu corpo e a minha gama é a hora de dar certo. Não, 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 não. Como? Não, não, não. E tu é um gõe como me fala, eu não posso chamar na conta, e não vai entrar em boca. O cara é bom. Como você está com a grama e tem uma grama. Você vai me machar lá e eu vou lá com o próprio e oso aqui! O que é que é que é que é que é assim? Tem que mandar o caminho da sala, se você está no arrepio de cima, você está no arrepio de cima. Corre, que temos a liberdade de suplante, meu amor. Vamos, vamos! Epa, não tem ideia. Porraga, tanto que Deus sabe que a sabedoria de uma pessoa não importa com o que vai poder entrar. Chave, vamos tomar uma cara e muito assim. Alô, Morena? E qual vai? Bom, 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 tá bom mesmo, mas tem. Tem, né, devemos falar agora aqui pra bobar uma comida comigo. Não, não, agora aqui, não dá nada. Vou, vou, vou te embora, tá? Agora tá, né, só vai, né, vai, questão de gás. Ah, tem mamãe também que eu contava na caminha, tá bom? Ok, sim, 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 já vai, eu vou aqui, tá, ora? Ah, ué, chá, e tem sim a bolsa, tá quente, tá? Ah, o bolsa tem sim a bolsa, tá quente, tá, chá? Mas eu não sou verdade, se você quer suizar, já tem mortal investir. As coisas querem? Eu조za uma hele brada 아� Bottura, Poderade, como se fosse uma rede que rocket pra tristeza Qualquer Pode ter um crime aliってるfeito? O senhor não venha me compreendeu. Ninguém te pede de ver se esse thrown put na peoria para masque o chão. Empeorado que mencou-se! Mamis, a vô não liga chaves e a xavei a conseguir prena com você. E vô nem tchumpe mesmo. A vô na culpa com o otário, uma árvore deve levar a seguir. Mas mas o que faz? Vai, que vô dá para ficar com mim entendeu? Ela não vai falar... Só que tê vô lá. Se tê vô lá. Que vô te querer? Vá sonda-me. Rapi comigo e insultá-me. Então vou que me engane com o jismo só me torta, vou morrer um rato assim que eu vou... Para quem sabe uma coisa? Para quem sabe uma coisa? Para quem sabe uma coisa? Eu portava um saco. É placa que eu vou tentar ganhar a pluma com ela, puta placa de pueblo. Então vou arrumar o negócio de expandir de um boi e eu virar um mansão. Para quem sabe uma coisa? É coisa que eu vou aprovechar para disso, que significa, não? É coisa que eu também me morrer, vou comer, não? Se me tem a boa mão, você é desgraciado, tá? Aham? Vem, me dá pedido, me torna bom. Papi, assim, mais insulto, ok? Ademais, não? Me quebrei para quieto e mostravo que o exatamente danificar é palavra desgraciado para que o papi ouro. O piendi. Mas de o piendi me detende também esse negócio, senão eu não sei o que é danificar exatamente bom. Mas se não sabe, não? O que é danificar é danificar? Desgraciado, não é? Porta! Um grande. Um não tem para cima, nem para baixo. Um não tem caminhando aqui. Um não tem família. Um não tem que abandonar completamente sem ajuda. Não é? Não é? Tipo, não é uma maneira fácil agora aqui. Eu sei. Um grande. Aqui como o papi, bom? Eu tenho que ganhar uma alma sem princípio. Sem palavras. Vamos só com uma falha cubo. Você me tem que guardar o castigado. Ah, você tá assim? Pero me não tá permitindo o papi, não mexe. Me abusar de um homem que tem arte de parte nem conseguir. Você me ganha uma alma, mas eu peço. Eu já tô no botar ali. Um grande. Um grande. Um grande, não é só um homem. Um grande que me amava, por favor. Vai cá, não. Vai só. Não é uma culpa, não é? E assim você vai com uma cabeça. Não é uma culpa. Sim. Eu vou tomar as placas, mas eu vou tirar tudo isso. Não é queira assim, mas é... é um homem e esse é um homem. E aí você vai com isso imbredo. Vai com isso aí. E aí você vai com isso aí? Eu vou dar um homem. Não tem nem o ministro amassado, não tem o ministro amassado! Mas ele existe todos os ministros amassados! Vai legado! Entende? O ministro amassado é o ministro amassado! Opa! Não! Ah! 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 Wend-E, Wend-E, Wendup vai ficar! Ou? Opa! A voce é tope o ministro amassado? Peixari! Dê, vosso tin up o cu ráxi! Ah! Votin up o cu ráxi! Divi em biết arme que bode beráci! Ado aí nanda basta! outsáma mostrarme no que eu vou apont ressar no mim mesmo do beráci! Há ou o que bode preferar? Vi sabo por onde eu minamo vencei hã? Ó chemisei em vi sabo. Odo bota a aceptar com as tranquilidades, Wendup. Jari, se com a mesa passa mesmo, vou ter a lógica de vai ser as pessoas que me sabem, que me sabem para mim como é assim, vai como uma folha com o mesmo, ou não me dá para essa camoeira como uma folha com a mina, não me sabe para mim como é, como é também? Bom, só ali, Wernic, eu não vou pensamento, não dava em pensamento, por favor? Jari, tem que ir para casa, para cá, para cá, Jari. Wernic? Mãe, beça, Wernic, não, pai, ava, vou? E ademais, não, ava, não me permite fingir, um rato, se lhe o antechiava, sabe, vou? Vai, what? É coisa que acaba a sangrar! É coisa que acaba em drama, essa entre ele e cartão! Lá de vai, lá de vai, lá de vai! E não me confunde. Não, 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 é lá de vai, comer. Me tem seguro que eu não te vai pôr danar-me com isso aqui, nunca mais, compéu. Nada, isso significa que eu estou estimado. Uau, agora eu não estou estimado e estou pôr danado. Isso aqui eu tenho com isso mesmo que vá ser infiel com isso, hein? Como é que é? Ei, filha, a pistola desagava a mim? Ai, não, fui. Combala, combala. Espantável. Comér, não é que vou aceitar a minha vida. Me dá botar saco logo, eu não vou ir para a minha. Não. Pois. Querinação? Mas, se eu terá um loucúnico de pedugas? Hum, duque, duque... Ei, duque, você que está com Veni no avocado. Não e não sempre pelo que você pensa pelo donnerse afastado. Não há um любовço nesse contexto e você tem uma loucúnica que sabe para a minha guitarra. wow, wow, wow... Madeira, недrinerались ASS thosei. Você não está na época, Jesus e eu Milagro. Você você não İkeras aqui, não? De verdade, é a melhor maneira de salvar o N.P. para não ir à prisão, você quer? Claro, nós dois só sabemos de coisa aqui. Esta aqui, quanto é? De cem que o N.P. é que tem de nós, não? De cem, verdade? Sim, não? Comperta, quantos cem é o N.P.? Comerwa. Na memória, você perde, hein? Não, mas... Bobo, já me tá compreendendo assim, eu dava a sua bonha, eu vou destacionar assim aqui, nunca. Comerta, oitenta e cinco mil, sorri, é que é que tem de... Tu compreende? Sim, sim. Mas, Bobo, não tem nem arte, nem parte de assunto aqui. Bobo, se não está para dar para abo, o nome não é saco da U.N.C. é mesmo. Sim, Bobo. Olha, eu estou aqui, como você pensava, se eu fosse um uso de oportunidade, para adorar com o meu saco, eu não quero parecerá, eu vou pedir para você, minha amante, agora aqui. Então, se eu cumprir com o meu deseo, olha aqui, essa maneira, nada me passa. Não é nem saco da U.N.C. Então, se eu cumprir para o meu saco, para o meu saco chegar, bom? Cumprir comigo, minha amante. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Se você está para uma prostituta mesmo, diga-me, não? Não. Você está com 85 mil, sorri. Você está com um balotachão mal calculado se você está frio. Uma ofensa para mim. E, ademais, apesar do bem que está ganhando com o outro, e nunca há a mechar ideia de um ser infiel com ele. Mas eu não creio muito, mas eu fui para a minha limpa. Eu invento muito, e mas eu sou devido, obviamente, você não meей um fiel com ele. Você não me permite você, mas eu não me apresalei muito, eu não vou fazer nada a mim. Eu não me lembro de mim. Eu sou father, eu tenho... Eu tenho muito obrigado. Mas eu não sou louco. Eu tenho que fazer a sua segurança. Eu tenho que ter uma proteção? Ah... O que foi? Tchaque, tchaque, tchaque. Olha, esse não é do meio risco assim, gente? Não, não, não. Não, não, isso é do meio mesmo, não. Não, 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 não. Ei, meu pai, vão, não, não, não. Me mexe de onde eu te, me tem que ver, pavão. Vou te contar onde eu dou. Sim, sim. Eu vou dar o que tem que me dar, eu não tenho nada decidido. Vai ter, mamã. Lhava... Ai, vamo ó... Vai ouvir, vai ouvir uma sorama. Só tá em busca. É bate... Você tá sem pôndito, meu maluco. Vamo ó... Vai com o que dão sim. Vai com o que dão... Vamos pêrar uma cabeça. Não, não, não. Vamo... Vamo tá bem, vem a cabeça. Obrigado. O que é? Style, abestruz. Catiocca. A liuana. Puxi, corrente versus nevama. Everybody's jumping. I'm getting it hot. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Uma outra história te repetir a trove? Ah, então, eu tenho uma coisa aqui. O que você é em algum momento, não? Comberto a nossa mamãe, mas aqui dá bastante lugar. Entendeu? Não tem nada de você, mamãe. Não tem nada de você. Então, eu tenho uma coisa aqui, não? Bom, eu tenho uma coisa aqui, não? Que por quê? Mas, sabe por um princípio, eu tenho uma coisa aqui, não? 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 Muita coisa aqui, está jogando todos as ears em? Muita coisa aqui em,heus... E eu? Outra coisa esforzinha? Adeus, bande 76... O que? Muita coisa essa eeriza aqui. Meio um homem ao meu casado. Eu sou um problema com ele. Eu vou dar-me. Ou o problema entre a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe me busca a minha mãe e está robando. Quando eu sou um tipo com ele eu vou dar-me a minha mãe e a minha mãe me culpando. Ah, eu vou dar-me a minha mãe. Ah, não. Antes de agora, a minha mãe está criatura culpada. Eu sou aberto ou não? Ah, tem, não. Ah, bom. Tem, 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 ué. Ué, se está junto eu sou, tem problema com ele. Eu vou dar-me a sua direção. Ah, ué, ué. Ah, eu sei, vamos estar lá se puder me despertar para o meu casado. Pode estar lá? É, Joyce, ué. Obviamente, aqui, quando você tem problema eu preciso, explica por uma. Você sabe que pode encorcer, né? Guardar e chegar à casa. Agora eu vim, eu estou a ponte. Eu sei que sim. E tem você ainda para contestar, e depois eu paro com o vulano e tal. Joyce, vai para mim em vista. Joyce, vai para mim em vista, Joyce. Vai para mim em vista, Joyce. Pois. Quanto que razão? Por isso aí, não vira, é de lasta parranda, minha dobiçabo. Ah, pode levantar aí, minha papi? É, mas eu pecorraxe, mãe. Ai, não, eu decolho. É, mas eu pecorraxe de ligar aí a mãe papi com cara sete o sininho. Que coisa não? Ai, não. Ai, não pode sentar aí na cabaí-papai de, duxe, balapó. Que ia, o governo? Que sei lá? Pónta-papai, não dá duxe, não? Hein? Me diz que como você imita é o ewega de Olimpiadas não, búlha-cabúlha, búlha-ribache, bai-bache. Auf, como? Minha a espécie no cara, ornita bisaba, o se está basta, e aufa eu vou dizer, um tiquimax, um tiquimax, um tiquimax, tiquimax. Hein? Isso é a cara que estamos com a outra satisfação. Se não carrega frio a bolomba. Você se incita segura. Para ser francamente, se sentir me aliviar. Ei, você, vou mostrar como tenho umas malas tucias com você. Você não tem um trago. Ei, mãe. Ei, ei, ei. Prometo que vou cumprir. Eu vou dar um banho. Eu vou dar um banho e depois eu mori tranquilo. Mas eu mori com honora. Mas agora eu acabo de cometer essa loucura. Não quer dizer assim, eu vou te prende? Então eu vou te dar um banho. Fui morto para pedirme por dois. Vamos? Para quem sabe uma coisa? Eu moro ou não moro? Eu não me sabe. Como eu estou sentindo? É o que temos que... Nós? Eu fiz uma colegia e eu vi o meu pai. Essa foi uma colegia. Diga-me, nós dois? Eu vi, a gente, mas eu vou mostrar como vai. Então eu mesmo porque vai para mim. Vai, mãe. Eu fiz com uma bolinha, mas eu não sei, não é? Vira aqui homem, laca louca homem. Vite e dá um barco e vem para assumir no terra para ver se vier da guerra. Aí sim! Você quer seguro? É guerra com o passar de barco? É mas que resta de boas? Agora, gerne, olha essa bom coisa. Lege aí, hoje vamos lá. Bom, está subindo a cama matrimonial, que eu vou ver se fico, aí. Boa tarde, escutamos! Foda-me, digo que o tá tudo um pouquinho de um que tem de mim, que tem de lugar uma noite aqui. Aí, puta, não mais sou eu. Vou te trazer machado, e tego vornada. Você tem meu coragem, mas esse me pergõece! É má, é má, é má! É que sim, mas eu não quero ir para outra, não, Joyce? Má, é muito ganhando com outro homem! Ah, ai sim! Posso ser certos de um princípio? É que sim! Charit, está verdade o que é que eu quero aqui, Dibo? Está bem, disse a mamãe. Se me disseram não, esta é a vista mais boa, hein? Que com a mamãe vou esperar, você? Charit, especial! Me não está pensando que o homem é melhor que está ganhando! Of, esta é a verdade! Pero se não é mesmo, de como é que ganhei com outro? Não é mesmo a mamãe, não? Se o Wenni avisa que o outro homem está mal, não é? Quer explicar de como? Ei, ei, ei! Está com boqueta e me explica! Que você quer? Quero se algo para mal, se não é obrigado a nos outros homens? Não é mesmo! Eu sei que você é um bom homem! Charit, está verdade o que o Wenni está para pedir Dibo? É o que o Wenni está pensando, eu sei que tem você! O Wenni, você está seguro ao que bota a própria Wenni! Mããe, não seja que ele não se mede? Não é mesmo? Não é mesmo que você lhe encarar a nua? Não é mesmo que você lhe encarar a nua? Não é mesmo que você lhe encarar a nua? Unha, minha mãe, uma mãe! Não é mesmo que você não se mede! Tranquilo, meu irmão, tranquilo! Tranquilo, meu irmão! Você é como lhe encar. É isso, você é um bom homem! Ela está com o meu irmão! Kiko, mamãe! Kiko? Tô me cober! É por ali? É! Não! É só me sinta a colma! Brânei-me, eu vou te inseguro de lo que eu tô com a papia que tá... Vou cober! Ah, tá me devido, mamãe, de inseguro! Ah, eu tô me domino um paquico, eu te ganhame já fora, mamãe! Me domino um paquico, mamãe! Pelo costume, eu tô compreendendo! Ah, eu tô votando, sabe? E me engari! Abso, pelo entrando, a casa com o sorriso de meus caras, como satisfazão! Chari! Um costume, eu tô compreendendo! Se eu não gostar meus paços, não? De como você é um padrinho de caçamento de vasco? É que não há pra dizer o costume de ter esse conhinho, né? Até sim, Belder! Bobo mira! Bobo mira, não gosta, ué! É hora que eu tomo em caçado, eu tenho respeito. Não vou respeitar quem é, daí eu! Ela vai ter! Ela vai ter! Ela vai ter! Ela vai ter! Ela não é materialista! Ela não tem que ter que entender o suficiente para nós. Olha o Enn, mas é de fato de ela... Ela não é que não está hába para tomar assim. Mas uma pessoa com a mídia não é bobeão na vinheta. Você me conhece, ela é bom bom. Assim é sempre para pagar a mídia do homem entre crianças. Assim é mais curruda por cima. Uma por seu sentimento na rica e o chão para a luz do cabeça. Vai para o outro homem. Então o homem ainda não está, vai para. Daqui que sei! Eu sei, tu vai gostar... Eu sei, tu vai gostar, sabe quem está? Ei, eu não é que não me conhece, ela com quatro modelos de figuras. Pero anoche, enfim, um solo model. Ei, você aqui, eu tenho quase... Passaporte misto, por bem, não? Trenta santana a mesma hora, você, não? Passou, ai, mamãe, não só quero devolver a minha. Até sei, perda. Então, avô, não é, né? Minha queira uma, você nunca me dá de lei, que é, não é aqui. Passou, foi dia, mãe, a saco, tá? Mas o número de fãs, eu lixo de mamãe, que é, ei? Ou se eu vou pão para comer o manhã, eu vou traçar. Então ela sabe quem me dá de amor, oé? Na hora de falar do lado de mim, não é que ela não sabia o bebe. Aí, aí... Tudo bem? Entendemos que aqui, oé? Eu estou amando sempre assim, oé, não? Passou a ué e a bai candela. As amando um inocente, não oé, nãoassis, não. Nesta mais amando... Peraí, você está quieto, você está quieto... Você não tem de amor, não? É fórmula que Joyce é um drabe, não? É outra coisa que eu tenho que lupidar, não? Pessoal, agora está tudo louco de ti no pé, tipo bizarro. Mas, agora, há de cobre assim. Mamã! Ai, meu amor, meu amor! É louco, é? Tu louco, tipo bizarro, tem uma camachareta em minha casa aqui, não? Kiko, meu! É tão tão parraíso com meu ovo lá, mamã! É tão tão fiar de minha alma! Vira que é tão um purgatório com meu ovo lá! Minha o bastio era a minha casa com meu ovo! Mossa, tá claro? Lanky! Uau, problema é que tu coisa... Mi cabeça, você sabe? Com minhota gasta, minha roceia, por nada, você sabe? Mita papia, camina, me tem com papia. Você sabe que tá ladrão com mascarada, não tá aqui, não? Tá ladrão sem mascarada, não porquê? Ei, vim daqui, eu tô aqui, meu querido! Pabalor, que por um homem aqui, mestre, não? É mestre, eu digo, vai drume, Pescapa de bai naquela língua, só curpa de mim. Ah! Bom, você aceita? Vamos lá por aí, mas que você tá quieto. Você sabe como? Vosso é, e mi grande é sempre pra senhame. Urroende zundravo, lastravo mânera, você sabe se é o oren? É único que eu uso pra segura e eu mesmo te enrolar. Esta não responde ni bu, ni be. Claro, você vai te chamar de cico e tomar as asas que deve ser! Até sei, Bette! Ei, eu aguardo! Tu mesmo não vou se tornar, vou tomar um clavo pra você! Focos! Ei, ei, ei! Guarda, guarda, guarda! Ei, 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 ei! Guarda, guarda, guarda! Guarda aqui, cobi! Olha, se você fosse você não vai comer, você vai morrer aqui, gente! Ah, meu Deus! Vim porra, você! Aves-se, se pinga, lojô! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Não vai ficar! Erva, eu aguardo, Mi Pode! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí